Música Várias pragas atacam a cultura da soja no Brasil e no mundo e de um modo geral os insetos e ácaros promovem perdas na ordem de 15% na produção agrícola e a cultura da soja é também afetada por esses insetos. Dentro do complexo de pragas, a correta identificação das lagartas é de suma importância para a definição de qual estratégia de manejo irá ser adotada na lavoura. De um modo geral, quatro tipos principais de lagarta atacam a cultura da soja. A lagarta da soja, a lagarta falsa-medideira, a helicoverpa e o complexo de espodóperas. Música A lagarta da soja, ela alimenta-se de toda a folha, inclusive das nervuras e a preferência dela é pelo ataque no terço superior das plantas. A lagarta falsa-medideira ataca toda a folha, porém, não se alimenta das nervuras principais da folha, o que caracteriza um aspecto rendilhado. O ataque da helicoverpa, de um modo geral, acontece na região meristemática das plantas, ou seja, pelo ponteiro, principalmente naqueles ataques iniciais, quando a cultura está na fase preliminar de desenvolvimento. Após isso, a preferência dessa praga é atacar estruturas reprodutivas, flores e vagens de formação. No caso das espodóperas, é interessante ressaltar a questão da oviposição dessa praga, que ela ocorre em camadas, normalmente duas, e inúmeros ovos presentes numa pequena superfície de folha. Após a eclosão dos ovos de espodópera, essas lagartinhas vão se alimentar da parte superior da folha, causando um dano preliminar, que essa folha vai ficar com o aspecto transparente. No caso de espodópera e helicoverpa, é interessante destacar que, além dos danos causados em folhas e estruturas reprodutivas, essas pragas também podem causar danos relacionados ao corte de plântulas durante o desenvolvimento inicial, desde que essas lagartas estejam residentes no campo. A lagarta da soja, a falsa medideira, apresenta uma coloração normalmente verde clara, verde escura, o complexo de espodópera, coloração que varia de marrom a preto, com listas longitudinais de coloração creme ou amarelado. A helicoverpa apresenta coloração que varia de verde escuro a um tom amarelado. De um modo geral, lagarta da soja, helicoverpa e espodópera, apresentam quatro pares de falsas pernas. E a falsa medideira, apenas dois pares de falsas pernas. A lagarta da soja possui o tamanho da cabeça igual ou pouco maior que o corpo. No caso da falsa medideira, a cabeça é menor do que o corpo e observa-se um afunilamento da região mediana do corpo no sentido da cabeça. Para o complexo de espodópera, existe um desenho de Y invertido na cabeça das lagartas, que é mais pronunciado na espodópera fujipera, porém, também é evidenciado nas demais espécies. Para a helicoverpa, a cabeça também possui diâmetro semelhante ao corpo. E um outro ponto a ser observado está relacionado à presença de pilosidades ao longo do corpo. Em resumo, o conhecimento do que estamos controlando no campo e da biotecnologia que estamos utilizando na lavoura traz benefícios diretos e indiretos na rentabilidade e na produtividade do agricultor ao final do dia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL